E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos estar mostrando para vocês em detalhes o novo aspirador de pó da marca Filco, modelo Paz 1300. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos e recomendar para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo do nosso canal. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Aí na caixa já mostra a imagem ilustrativa do aspirador de pó. Deu uma olhada na caixa, tem bastante informação na caixa também. E agora eu vou abrir para vocês a caixa e mostrar o aspirador de pó. Vou pegar um estileto para abrir aqui. Pera aí que... Cortou até errado já. Mas vamos abrir essa caixa aqui. Como vem muito bem embalado, até na hora de abrir já é um pouquinho complicado até. E aí já abri aqui. Aí aqui é um usupor. Isso aqui para proteger a embalagem. Aí aqui é um manual. Manual de instrução. Que é bom vocês lerem também antes de vocês usar o produto. E aí o anel vai tirar aqui. Aí a parte do filtro. O aspirador de pó mesmo. Aí isso aqui é o cabo de extensor. Cabo. E aí aqui é o aspirador de pó. Com um roto, uma vassoura. Tem rodinha também. Agora eu vou tirar do saquinho. Vamos começar pelo... Por essa parte do aspirador de pó. Vou lendo o manual. E falando para vocês a parte do aspirador. Então esse aspirador de pó é lançamento. E para vocês verem a cor dele é preta. E ele tem bastante brilhinho neles. No aspirador de pó. Ele vem com novo modelo e novo design. E aí eu vou pegar o manual. Onde fala aqui tudo sobre o aspirador. E aí a primeira parte do aspirador de pó. Que é essa parte de entrada do... Onde ele aspira. É o bocal. Esse daqui é o bocal. Aí... Esta parte... Aqui... É o reservatório de poeira. Essa parte. Aí... Ladrento dele é o filtro. E... A quarta parte. É o botão de liberação do reservatório. Que é... Essa parte aqui. Onde você vai... Liberar o reservatório. Opa! Não erra. Aí aqui você pode... Desencaixar ele aqui. Um durinho. Mas aí... Desmontei. Estou sem força. Aí aqui é o filtro... Epa! Ou repa. Não sei como é que fala. Muito bem. Aí... Encaixar bem certinho aqui para não... Não ter erro. Você vai... Apertar o botão. Você vai encaixar primeiro nessa parte de baixo. Olha lá. Encaixou. E sorto aqui. Na hora que você escutar o barulhinho... Já encaixou. Bem firme. Aí a quinta parte... É o botão liga e desliga. Que é esse botão aqui. Liga e desliga. Aí a sexta parte... É o creep de remoção do extensor. A sexta parte... É essa parte aqui. Esse botão aqui. Onde ele libera... O extensor. Que é o cabo. Aí a sétima parte... É a alça do extensor. Que é... Vou tirar da embalagem para vocês verem. Mais detalhes. Essa parte é a alça do extensor. A alça. Essa parte é o extensor. Aí aqui... É... É uma parte para você aspirar... Os cantos da parede. Olha lá. Ele vem encaixadinho aqui. Bem bonito. Né? Um design bem... Elegante. É que tem... Uma etiquetinha aqui da... O aspirador da Philco. Ele é o... Aqui fala conforto max. Então... Ele tem até conforto que fala aqui. Aí a oitava parte... É... Acabei de falar que é o extensor. É esse cano aqui. A nona parte... É acessórios... Para os... Para os cantos. Que é essa parte aqui. Que eu acabei de falar também. Acessório para os cantos da parede. Aí a décima parte... É o suporte para acessórios... De canto. É o suporte para acessórios... É o suporte para acessórios. É o suporte para acessórios. Perceba o suporte para acessórios. Aqui é o suporte para acessórios... E o suporte para acessórios para acessórios. aí ele tem até ó e ele tem também é o 360 grau que fala ele ó os outros aspirador de pó ele é só reto se você mesmo tem que virar esse daqui não é que você vira ele vira automático assim ó então ele tá com uma novo design também nessa parte 260 graus aí a décima segunda parte é a rodinha do acessório que limpa os pisos para você ter uma flexibilidade na hora de correr para aspirar os cantos mais difíceis da casa embaixo do armário embaixo da cama essas coisas assim aí agora eu vou estar montando eles o aspirador para vocês tá bom e aí aqui no corpo do aparelho aspirador de pó e aqui está o cabo de energia o cabo tem 5,5 metros de comprimento então ele é muito extenso é grande é bom vou desmontar para vocês verem aqui tirar o cabo aqui E aí E aí E aí e aí e aí e vai até embora tem tão grande que ó o cabo desse e ela tem roscado aqui e é muito grande é muito grande demais mesmo 5,5 é muito grande E agora eu vou estar montando para vocês o extensor aqui no corpo do aparelho, você vai segurar firme aqui o aparelho, aí você ouviu o estralo, ele ficou certo aqui ele tem um furinho aqui nesta parte, vou desmontar para vocês verem, não está conseguindo? Então travou aqui, vamos, aí você apertou, liberou o extensor, aí vamos novamente, então ele tem um pininho lá dentro, então vamos colocar na reta aqui, aí você vai girando ele aqui, até você escutar o... ó, tem que escutar um track do extensor, aí encaixou, ó, firme. Galera, eu estava vendo aqui, estava encaixando errado, ó, com o extensor nesta posição, ó, nesta posição reta, e com o corpo do aparelho nesta posição também reto, ó, você só vai encaixar ele reto assim, ó, ó, empurrando, ó, barulhinho, dá um girinho, ó, escutou o track, puxou, ó, viu? Agora foi mais fácil, tá? Eu já estou apanhando aqui também, mas estamos aprendendo junto. Aí agora, galera, eu vou estar encaixando no corpo do aparelho, no superador de pó, o limpa-piso, o acessório aqui limpa-piso, ó, isso aqui é só você encaixar ele aqui reto, não precisa muito, ó, já encaixou. Olha, ó, galera, ele, ele é 360 grau, ó, 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 os outros aspiradores de pó não fazem isso daqui, ó, tá vendo? Aí agora eu vou estar ligando para vocês, eu esqueci de falar no vídeo, esse aspirador de pó, ele tem 1.300 de potência, então é um aspirador de pó forte, ele é bom, né? Já vou fazer o teste para vocês verem aqui, ele é forte. Vou ligar para vocês verem, tá bom? Viu, galera, o barulho dele? Ele é silencioso, porém ele é forte na parte de sugar a sujeira, tá bom? Eu vou estar fazendo um teste para vocês aqui na mesa, eu não, não tem nada sujo aqui para me aspirar, porque como chegou para mim hoje esse aspirador de pó, então eu estou fazendo um vídeo mais de detalhes só, tá bom? Ó, vamos dizer que ele está aqui na mesa, ó, vai, erguei ele, ó, ele tem uma trava aqui, eu estava esquecendo para vocês, uma travinha aqui, que é para o aspirador de pó ficar de pé no chão ou em algum lugar. Ó, ficou de pé o aspirador de pó, tá bom? Ó, aí eu vou deitar ele aqui, como se eu estivesse aspirando, ó, ó, girando para 360 graus, para o outro lado. Então, é um aspirador de pó, assim, por primeiras impressões, é um aspirador de pó muito bom. O design dele nem se falha, a cor é top aspirador de pó. Galera, aqui no aspirador de pó, no cabo, ele tem uma pecinha nessa parte, e no corpo do aparelho, ele tem outra pecinha, essa pecinha serve para você enrolar o cabo de energia nele, bem mais prático, tá bom, galera? Perdoa os erros da gravação, e espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.